Salve galera firmeza, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos ao Kamikaze Clash, o canal da guerra e eu tô na minha conta aqui, recém CV9, pra mostrar pra vocês o ataque mais forte de um recém CV9 é isso mesmo galera, ó, esse é o perfil aí, vocês estão vendo tropas praticamente Golem, Valkyria, nível de CV8 eu já upei o gigante pro nível 6 e a curadora pro nível 4, justamente pra fazer esse tipo de ataque vocês estão vendo aí a minha vila, CV9, X-Besta nível 1, defesas a nível de CV8, agora eu só upo herói e tropa em breve eu vou tá aí com meu casal 30, casal 20, 25 e vou tá aí com as defesas do mesmo jeito e os muros nível 10 então a sua vila fica muito top pra guerra, fica um CV9 leve, o peso de um CV9, de um recém CV9 você vai ter tropas e heróis full, então siga essa dica aí, vou deixar no card aí o vídeo, a transição CV8.5 pra você aprender aí como passo a vila pro CV9, a transição do CV8 para o CV9 e agora vamos ao mais importante que é o ataque mais forte de um recém CV9, HGB é o ataque mais forte pra você que é recém CV9, por quê? com golem nível 2, com valquíria nível 2, pra você conseguir dar um PT num CV9 full, não é tão simples assim vai depender muito de layout, de o que tem no castelo, então não é tão simples assim agora, você tendo um gigante nível 6 e a curadora nível 4, você vai praticamente atacar da mesma forma que o cara que tem todas as tropas full o nível dos seus heróis nesse tipo de ataque não vai fazer tanta diferença assim porque você não vai precisar fazer Queen Walk, você não vai, os heróis vão ali como suporte, entendeu? destruindo por trás dos gigantes existe algumas variações aí, a quantidade de tropas que você vai usar mas a mais básica que eu vou passar pra vocês seria utilizar 12 gigantes, 16 corredor e 3 curadora beleza? Esses 3 são as tropas básicas aí que você pode estar utilizando 12 gigantes, 3 curadoras e 16 ou 14 corredores e aí você vai variar a necessidade de tropas que você vai precisar pra fazer o afunilamento porque nesse tipo de ataque é importantíssimo que os seus lançadores não rodem a vila então os lançadores tem que entrar, é um ataque que as tropas tem que caminhar na vila tudo junto gigante, lançador, rei, rainha, tem que caminhar, tem que entrar na vila junto, beleza? então o que vai variar é a quantidade de mago que nem nesse ataque eu usei um baby dragon pra fazer limpeza, afunilamento então essa variação é o que você pode estar mudando aí de acordo com a necessidade do layout agora 12 gigantes, 3 curadoras, 14 ou 16 corredor, isso não muda 3 poções de fúria e 1 poção de cura não tem necessidade nem de quebra-muro e nem de poção de pulo você vai direcionar os seus gigantes, as suas tropas com a poção de fúria vou soltar o ataque aí e aí eu vou pausando e comentando pra vocês por que que eu falei da poção de fúria, galera? porque quando você utiliza a poção de pulo, as suas tropas podem se separar muito e com a poção de fúria não então eu iniciei o ataque, essa vila já tinha sido atacada então eu já sabia que tinha teslas ali então eu já soltei os gigantes em cima e as curas duras e agora eu tô lá com o baby dragon fazendo o afunilamento o mago e a rainha, justamente com meus lançadores e o rei não ter pra onde ir, a não ser entrar ali naquele buraco junto com os gigantes então essa é a primeira parte do ataque você fazer o afunilamento correto vocês viram que eu não utilizei quebra-muro eu não utilizei nenhuma poção ainda a força dos gigantes batendo junto eles quebram o muro nível 10 muito fácil e é muito rápido pra você ter um gigante nível 6 é uma das primeiras tropas aí que dá pra você upar upor seu laboratório nível 9 upor o laboratório já mete o gigante e mete curandeira pra upar depois são tropas de farm, né? vamos dizer assim que a gente utiliza mais aí no farm que estão muito fortes na guerra justamente por causa dos lançadores então eu fiz o afunilamento correto e agora não tem pra onde meu rei e meus lançadores irem e a rainha a não ser entrar naquele buraco junto com os gigantes agora minhas tropas estão se direcionando lá pro centro da vila e as tropas do castelo saíram então eu utilizei duas poções de veneno e uma poção de fúria pra poder acelerar a entrada aumentar o poder da minha rainha aumentar o poder dos lançadores e aumentar o mais importante o poder de cura das suas curadoras elas que vão manter os seus gigantes praticamente imortais eles não vão morrer então já vai mais uma dica utilize as fúrias de uma forma que ela pegue os gigantes e assim que os gigantes passar pela fúria as suas curadoras entrem na poção de fúria então você vai fazer o uso você vai utilizar a poção de fúria de uma forma muito boa que ela vai te trazer muito benefício no ataque que ela vai aumentar o poder das suas tropas de dano e assim que elas saírem e as curadoras entrarem no raio da poção de fúria elas vão curar as suas tropas os seus gigantes muito rápido eles ficam imortais e agora chegou num ponto crucial do ataque o que eu falei da poção de pulo agora vocês imaginem só os gigantes já estão batendo no muro pra vir pra aquele compartimento o que vai acontecer? eles vão abrir o muro e as minhas tropas todas vão entrar no buraco junto com eles se eu utilizo uma poção de pulo por exemplo ali onde está aquela defesa aérea o que vai acontecer? meus lançadores vão pular pra um quadrado minha rainha vai pular pro outro os gigantes vão pular pra um compartimento o rei vai pular pro outro e aí as suas tropas vão se dividir e isso pode complicar o ataque por isso que eu falo você controla a direção das suas tropas com a poção de fúria porque você abrindo buraco no muro todas as suas tropas vão passar pelo mesmo buraco do muro já com uma poção de pulo não elas podem se dividir gigante foca defesa lançador herói foca construção vai focar o herói do inimigo então eles podem se dividir cada um pular pra um compartimento e aí pode prejudicar o seu ataque então eu utilizei as duas poções de veneno até agora beleza? e uma poção de fúria é importante você utilizar a poção de fúria no início do ataque pra você acelerar a destruição da vila logo no começo matar a tropa do castelo matar a herói do inimigo caso você esteja entrando pelo lado dos heróis mas não tem tanta necessidade mas é bom você entrar perto da rainha pra você já matar ela logo no começo rainha e tropa do castelo então como eu falei os meus gigantes estão ali batendo no muro junto com o rei eles abriram o buraco então todas as minhas tropas a rainha, o rei, os lançadores todos vão passar pelo mesmo buraco e vão continuar caminhando junto e agora vem um ponto importante que parece ser um detalhe muito bobo mas não é ele pode fazer toda a diferença no resultado do seu ataque vocês estão vendo aqueles três magos ali na parte de fora esses magos são muito importantes no ataque porque como eu falei gigante foca a defesa rei e lançador vão focar construções então se você não vir acompanhando o caminho que as suas tropas estão fazendo por fora da vila também o que que vai acontecer depois daquela torre de arqueira os meus gigantes vão focar a defesa mais próxima que é a torre do mago já o rei e os lançadores vão focar o que aqueles dois quartéis que estão ali fora então isso pode atrapalhar o seu ataque o seu rei e os seus lançadores saírem de dentro da vila por isso é importante você vir acompanhando as tropas separa aí dois magos três magos no seu acampamento só pra você fazer isso a hora que suas tropas definirem o lado que elas vão já elas entraram ali pelo meio e desceram e vão vir descendo a vila vão rodar aqui no sentido anti-horário quando você definir isso no seu ataque você saber que pra onde suas tropas vão você começa a pontilhar magos na mesma direção que as suas tropas estão indo dessa forma o rei nem os lançadores vão querer sair da vila eles vão continuar caminhando junto com os gigantes utilizei a segunda poção de fúria justamente os meus gigantes abrirem logo um buraco no muro chamar a atenção de todas as tropas eles conseguiram abrir dois duas camadas de muro muito rápido já estão do outro lado da vila e os meus magos vem ali por fora fazendo limpeza pro meu lançador e meu rei não fugir e agora eu utilizo a terceira poção de fúria não utiliza a poção de pulo no ataque HGB vocês viram a velocidade que os meus gigantes quebraram duas camadas de muro dois compartimentos de defesa e estão ali com a vida cheia as curadoras estão mantendo eles porque elas também fazem uso da poção de fúria os gigantes destroem muito rápido 12 10 gigantes juntos numa poção de fúria eles derrubam muro 10 muito rápido as defesas então eles encostam elas caem então não utiliza a poção de pulo beleza controla suas tropas os seus gigantes pra onde eles querem que eles vão na poção de fúria beleza e só agora eu comecei a pontilhar os meus corredores eu não utilizei nenhum corredor eu utilizei um corredor no começo do ataque pra ajudar ali na destruição e só agora que eu comecei a pontilhar os corredores pra limpar aquela tesla que tava ali do lado de fora senão ia puxar os meus gigantes pro lado de fora e aí aquele detalhe que eu falei da limpeza com os magos vim acompanhando por fora da vila olha aonde os meus gigantes estão batendo e olha aonde o meu rei tá batendo o meu rei já tá querendo sair da vila imagina e agora já tá encaminhando pro final do ataque mas imagina isso no começo do ataque os seus gigantes começarem a andar pra um lado e o seu rei vim pra outro aí vai ser complicado porque o rei ajuda muito na destruição das defesas das construções eles vão como eu falei o ataque HGB os gigantes o rei a rainha eles tem que caminhar junto a rainha acaba fugindo mais fácil porque ela tem um alcance muito grande agora o rei gigante lançador eles tem que andar junto na vila e é o que aconteceu o meu gigante entraram pra um compartimento e o meu rei ficou lá atrás que nem besta batendo no muro e agora no final do ataque só com um pouquinho de defesa ali eu pontilhei meus corredores pra levar aqueles dois últimos compartimentos de defesa então vocês viram que a utilização dos corredores é só no finalzinho do ataque pra poder fazer a limpeza ali das últimas defesas dos últimos compartimentos porque senão o tempo também acaba os gigantes são lentos apesar de você utilizar poções de fúria nele acelerar bastante o ataque eles são lentos então você tem que complementar com os corredores você pode fazer uma variação aí utilizar em vez de 12 utilizar 14 gigantes e 12 corredores você pode fazer essa alteração entendeu mas não pode fugir muito disso o importante são esses detalhes que eu falei pra vocês da utilização da fúria não utilizar o pulo e pontilhar os magos pelo lado de fora da vila porque se o seu rei lançadores descolados gigantes você não vai ter vai ser complicado você ter sucesso no ataque agora já foi no finalzinho do ataque então não tinha problema eu tinha meus corredores todos guardados ali pra poder pontilhar e limpar e ainda tinha uma poção de cura guardada eu vou voltar o ataque e vou deixar rolando pra vocês de novo você gira a quantidade absurda de gigantes que sobrou na tela meus corredores praticamente todos os corredores que eu soltei agora no final do ataque permaneceram vivo um detalhe importante esse layout é aqueles layouts com compartimentos grandes com muitas defesas então é mais fácil pros gigantes circularem a vila e você conduzir o ataque de uma maneira mais segura você pega aqueles layouts que a galera tá montando agora que é layout anti-HGB que é aquela aqueles compartimentos pequenininho com uma com duas defesas só aí você vai ter que utilizar os corredores antes você vai ter que vir da mesma forma que eu mostrei você pontilhando eu pontilhando os magos por fora pra limpar construções você vai ter que pontilhar corredor pra poder limpar a defesa porque vai ficar muito muro pros gigantes quebrar entendeu então você tem que ter essa essa percepção né pra onde você quer que seus gigantes vão você controla com os corredores pra onde você quer que o seu rei seus lançadores vão você controla com os magos e eu já falei demais agora curtam o ataque aí sem pausa eu já falei eu já falei Make me feel alive I've got nothing to hide Would I go chasing after? I had myself to blame I knew it meant disaster My arms went out of flames I ran until the morning Bid my heart from my chest I put my soul into this I can't control myself I can't control myself E é isso galera, espero que vocês tenham entendido como funciona a estrutura, os detalhes de um ataque HGV Esse é o ataque mais forte para você que é recém CV9 Com corredor nível 4 você consegue, Rainha 5 você consegue dar PT em CV9 full Deixe que você tenha os gigantes nível 6 e as curadoras nível 4 Ah Felipe, eu não tenho CV10 no meu clã para receber lançador no castelo Aí meu amigo, eu vou dar a dica para você É impossível alguém no seu clã não ter duas contas, algum líder, um co-líder não ter duas, três, quatro contas Tem gente que consegue jogar em cinco contas Você pega uma dessas contas, nem que seja um CV6, um CV7 Você upa só o centro da vila até o centro de vila 10 E você libera o lançador nessa conta e deixa essa conta somente para doação Não coloca ela na guerra, deixa ela para doação Então você vai ter sempre tropas de CV10 no seu clã Se não você fica muito na desvantagem, se você não tem um CV10 no seu clã para doar tropas para você Você fica na desvantagem, você vai pegar um clã do outro lado que tenha um CV10 e um CV11 Mesmo que não estejam na guerra, mas estão doando A galera está atacando com tropas mais fortes que você, com tropas que vocês não tem Então você fica na desvantagem, beleza? Então essas foram as dicas Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha Isso ajuda muito o canal a crescer Se não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando sempre mais vídeos de dicas, estratégias, tudo sobre guerra Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima Fui!